Oi gente, bom dia gente, aconteceu um fato aqui eu acho que a gente não sei nem se pode chamar de foi sobrenatural um vento forte cara, olha a situação que aconteceu aqui no Chicão bagaço, e tinha meio mundo de gente aqui ainda olha a situação dessas árvores aqui é coisa de, cara, não dá nem para imaginar, olha a situação que pôs esses pau aqui olha o bagaço a sorte que eu consegui botar o som lá para dentro vocês vão ver o que é bagaceira olha vocês estão vendo isso aqui? cadeira aqui bagaçada por todo canto, essas cadeiras aqui não foi botada não, foi voada bagaceira só derro na causa e lá dentro da casa estava cheio de gente olha a casinha do Chicão como ficou aqui dos cachorros vocês têm ideia? vocês não têm ideia olha o teto cadeira lá, olha onde é que tem beza? olha isso aqui é só um pouco olha o teto do Chicão como ficou os pés de faveira já está cachorro olha, o pé de faveira estraçado vocês vão ver bagaceira aqui dentro isso na hora da agonia correu todo mundo aqui para dentro cara, eu eu não estou sem palavras o que aconteceu aqui olha, imagina isso aqui cheio de gente olha o teto do cara como ficou olha vocês estão vendo isso aqui? bagaço não tem aqui não bagaço é aqui dentro olha vocês estão vendo isso aqui? olha vocês estão vendo isso aqui? olha a cozinha do cara como ficou isso um detalhe isso aqui estava cheio de gente chuva vento cara bom que não morreu ninguém mas saiu um cara e gente cortado aqui bagaço é coisa do outro planeta aqui foi sobrenatural o que aconteceu aqui a árvore caída para todo canto ali prejuízo monstro mas Deus é maior ninguém morreu ouvido